Estamos chegando aqui as primeiras cestas que estão sendo entregues aqui no Lar, na Divina Providência. Resultado aí do jogo futebol solidário que foi realizado no estádio Duque de Caxias, no finalzinho de dezembro. Com jogadores que vieram de várias regiões do país, nomes que fizeram história no futebol brasileiro, também contribuíram para que essas cestas fossem arrecadadas e agora estão sendo entregues em algumas entidades. O Lar da Alegria, aqui o Lar da Divina Providência e também vão ser entregues também na Casa de Acolhimento, no bairro Ponte e também na Fazenda da Esperança. Aqui vão ficar algumas cestas e as outras serão entregues posteriormente agora nas outras entidades. Parceria aqui da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude e também a Secretaria de Agricultura e Pesca do município de Caxias. Olha aí. Bom dia. É a primeira leva de cestas sendo entregues. Nós estamos ensinando a entrega dos alimentos, morar arrecadados, em Juntos Solidários, em Juntos Solidários, em Juntos Natal e Luminados. Nós fizemos aquele que foi beneficente e agora estamos ensinando a entrega dos alimentos. Começamos aqui pela Divina Providência. Vamos deixar uma quantidade aqui e daqui nós vamos para outros lugares. A gente sabe da precisão, da que a logística aqui é bem complicada, mas a Prefeitura e o nome da Prefeitura é gentil, então... Vê as questões e faz as questões, está sempre ajudando. Está bom? Muito bom. Isso aí é a década.